Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal, buscamos explorar ideias e reflexões para um crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de Gilberto Freire, que aborda o seguinte, que o saber deve ser compartilhado e ser objeto de um fim social, para que ocorra o desenvolvimento de toda a sociedade. Vamos para a frase, o saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas, transbordem do indivíduo e se espraiem, estancando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber será maior das futilidades. Gilberto Freire Informações sobre o autor Gilberto de Melo Freire, nasceu em 1900 e faleceu em 1987. Foi um sociólogo, antropólogo e escritor brasileiro. Autor do livro Casa Grande e Senzala, obra voltada para o problema da formação da sociedade brasileira. As três reflexões sobre esta frase O que é o autor do livro Casa Grande e Senzala, obra voltada para o problema da formação da sociedade brasileira. O que é o autor do livro Casa Grande e Senzala? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de reflexão e crescimento pessoal. Se este vídeo, de alguma forma, foi útil para você, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações. Um abraço.